A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Nandinho Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Gostei de novo Lá vai Geraldo Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Lá vai Geraldo Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E este primeiro de agosto Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E Lando foi oportuno Natal, Nathel, Natal, Nathalie Lando Levanta a bola em profundidade Para Viet Comparado Paisa Agora sim é que joga com Nandinho Vai Nandinho aguentar a carga Nandinho Salsão Barros Xara Vai aguentar a carga Xara Vai Nandinho Foge a marcação de encontrar Levanta a bola para a grande área Viet E agora falhar Viet Escorrega Viet Jogador do Recreativo de Nibolo O passe teleguiado de Nandinho A descobrir Viet na grande área Estava pronto para fazer Deixas aí na grande área Mas a bola a chegar Sem muita dificuldade agora A redes Tony Cabasa Aí está Geraldo Foge Geraldo Vai tricotar Geraldo Vai serpentear Geraldo Passe trivelado Geraldo E depois com a peitaça Atrasar Carlitos Para agora a redes Lando Interessante o jogo Com problemas técnicos também Impressionantes Interessantes Neste início de partida Estamos aqui a rever o lance De a pouco Aquele cruzamento teleguiado De Nandinho Depois foi tocado em falta Livre já cobrado Estamos a rever de novo o lance De a pouco O Viet falha Desvio da bola A baliza Passo teleguiado de Nandinho E Viet A não chegar a bola Agora é Tony Cabasa Que anula aí Uma cidade ofensiva Do Recreativo de Nibolo Mal Tony Cabasa A entregar a bola Para o adversário Conseguiu a arremate E a bola passa ao lado E Tony Cabasa Só tenta se destupar Já em Pedro Com os colegas Tem mesmo que se destupar Depois desta oferta Quando já estamos Próximo ao Natal Mas quem não gostou Foi o Dragan O Viet ficou A olhar fixamente Para o seu guarda-redes É uma oferta Bandeira de Uro O Paulo Tomás Podia ter saído Cara para o primeiro Se tivermos em conta A bandeja também Hoje oferecida Por Pedro Luanda No primeiro golo A saída de bola Pelo centro Acho que os guarda-redes Estão com alguma tendência Em fazer ofertas Com muita antecedência De Natal Acho que também O guarda-redes Desportivo da Will Há um lance Sozinho Sem qualquer adversário Na tentativa De uma saída Acompanhamos a partir Pelas imagens da Zap E quase que oferecia A bolsa do adversário E agora Toninho Cabaça Algo nervoso Claro A tal ansiedade Que falamos no princípio No início da partida A esperada Que a ansiedade Não complique Aquilo que são As partículas Do primeiro de agosto O passo corretivo De forma tranquila Tem o seu campeonato Quase que decidido Mas vem aqui Jogar pela honra Entra o segundo de agosto Para ameaçar O Geraldo Geraldo de Calcanhar Geraldo Tem então Geraldo Era bonito Já em Pedro Se ela vai para a baliza Grande falhanço Agora esta Do Geraldo Tentava com um toque Sutil Mandar a bola Lá para dentro Da baliza do lado Mas valeu também A pressão de Xara A não permitir A melhor execução Possível deste movimento Está grande momento De novo de futebol Já o disse o Paulo de Barrage Pelo elenco artístico Dispunível pelas duas equipas Há razões Para podermos ter As lances da partida É para o pequeno Geraldo Que com nota artística Procurava avisar Com oito da baliza contrária Agora está caído O jogador do primeiro de agosto A bola vai ser Trocada De propósito Para fora Carlitos A deixar a bola passar Para que seja prestada Assistência A Medan Está recobrando Vai haver por isso Reposição de bola Para o de agosto E vai devolver A posse de bola Ao arquitetivo do limolo Aí está André Macanga Ele que orienta a equipa Na ausência de Pedro Caravela E agora Lando Não gosta Esta Reposição de bola Era para devolver A posse de bola Ao arquitetivo do limolo Mas a bola vai Pensei que fosse Um arremesso monal A pretensão do primeiro de agosto Mas está aí Reposição de bola O Lando queria Receber a bola Com as mãos Vou controlar com os pés Para o de agosto Bobó A antecipar-se A mamadu Yawarra Mas o ar para dizer Que Yawarra Faz falta Sobre o congolês Franco de Senegalês A fazer falta Sobre o congolês Uma disputa boa De Severo Celestino Yawarra e Bobó Bobó Um dos melhores centrais A desfilar Sobre o futebol No nosso campeonato E Yawarra Poçante Bastante lutador Não dá reposo Não dá para o seu Os centrais Os centrais Antiversários E Bobó tem Interessante Marca De ser o único Totalista Do primeiro de agosto Dos jogos do campeonato Já o foi também No capo Escórdio do Palanca E ele tinha também Um jogador Que por norma Faz este número de jogos Foi assim também Quando jogou No Daring Club É um jogador É um jogador Que entrega-se de corpo E ao jogo E também Muito disciplinado E está aí Um exemplo De profissionalismo Deste Bobó E jogador congolês Que o primeiro Agora foi buscar Ao capo O grande profissional É sinal de que O seu treino invisível É muito bem controlado Sabe Tem consciência Da sua profissão Que precisa Preservar-se o bastante E quando assim Acontece Claro que o jogador Tem condições físicas Suficientes Para suportar O campeonato O campeonato inteiro E não suportar Um campeonato Jogando a mediana Jogando sempre Ao mais alto nível E foi ele Que decidiu O jogo Com o Petro do Anda Estamos com os recordados O gol que marcou o Bobó E que resultou Nos três pontos E consequentemente Regressos na altura Do primeiro agosto A liderança do campeonato São sempre pontos Que fazem falta E o Bobó É também Uma defesa central Que já habituou Os adeptos Do primeiro agosto Que quando em vez Vai lá acima E faz aquilo Que muitas vezes Os contras de lanças Não fazem E está aí um jogador Que encaixou-se Como uma luva Aqui no primeiro agosto O Bobó O jogador Que ficou democrático Dissemos Na abertura da época Que o principal reforço Do primeiro de agosto Foi este Bobó E falaste Em instantes De quando em vez Sai daqui Para Abandona a sua zona Para tentar Desequilibrar Na frente Os centrais modernos Hoje Têm que ter Esta cultura E esta potência De quando em vez De lá Tentar desequilibrar Temos o exemplo Para o do Sérgio Ramos E quando as coisas Não estão a correr bem Desloca-se da sua posição Para posições mais adiantadas Para tentar desequilibrar E tem logo Normalmente Tem obtido o êxito E Bobó No tal jogo dos jogos Foi o principal desequilibrador E numa época De eficácia Desequilibrador Claro Existe a nova tecnologia Do scouting Em que o scouting O scouting Para observação Para prospeção Para análise Dos jogos adversários Do jogo Do jogo Da própria equipa E nesse aspecto No caso do Bobó São as tais grandes Vitórias do scouting Quer dizer que foi muito bem feito Depois que o jogador Chegou e encaixou com uma luva E a corresponder As expectativas Da equipa Rapé Não sendo uma má contratação Vai respondendo A medida Mas acossado Por algumas lesões Ainda assim Não só por parte Do 1º de agosto Mas a nível De todo o campeonato No que diz respeito A finalização Celestino Permita que diga É uma pobreza franciscana O melhor marcador Estamos na 26ª jornada E o melhor marcador Tem apenas 14 golos O que deixa muito a desejar A época passada O Gelson atingiu Os 23 golos este ano Temos sérias dúvidas Que o melhor marcador No caso Agora Que é o azulão Do Pedro Luanda Consiga atingir estes números Aliás Também Não devemos esquecer Paulo Tomás Que já tivemos uma época Em que o Lovca Bungola Foi o marcador Do girabola Com apenas 14 golos É uma posição Que os críticos do futebol A família do futebol Cada vez mais reclamam O fato de termos Sempre Agora está aí Carlitos Já vais falar desta situação Carlitos E esta falta Comedida por Nelson Luz Fica magoado Jogador do recreativo Do livro Parece que não é nada de grave Vai recuperar Mas estávamos a dizer A posição de ponta de lança Que é cada vez mais Uma posição Em que precisamos Mais recursos No nosso campeonato Entrada Entrada algo A margem das leis Porque o Nelson toca No calcanhar No pé de apoio De Carlitos E aí há falta No que diz respeito Às pontas de lança Celestino Tudo passa pela boa formação E a nível dos séniores Os treinadores Devem insistir Sempre Cada vez mais No trabalho de finalização Para que possamos chegar Acho que Em termos de melhores marcadores O que menos golos marcou Se nós estou em erro Talvez André Domingos Do Interclube Ou o Zenel Do Pedro do Ampo Na altura Com 12 golos apenas O que quer queiramos Quer não É uma pobreza franciscana E este ano Não foge a regra 26 jogos 14 golos Para o Thiago Azulão Que milita Que joga Numa equipe Que está a disputar o título Claro que Muito trabalho Teremos que fazer A nível do futebol Com o que diz respeito À finalização Olha o Livolo Agora a bicicleta De Viet Vou olhar de saltar Aí para Mamadou Diwarrá Jogar para trás Para Paisa Cruzamento tenso Para a grande área Corta de cabeça A Maçuduna Para além Daniel Atral Agora de novo A equipa Falta mais A equipa do Livolo A chegar com relativa facilidade Ao serviço do 1º de Agosto E a faltar algum discernimento Na hora da finalização Muita desconcentração Falta de discernimento Muita desconcentração E alguma desorganização No último No último Do 1º de Agosto Porque não pode Acontecer Já aconteceu Três defesas do 1º de Agosto Contra cerca de cinco homens Do Livolo Na zona de ataque Aí está a saída De Geraldo Vai Geraldo Atacar pela direita Já entrou Pelo centro Geraldo Medá Grande passe Depois Medá falhar Intercessão De Sidna Era uma jogada Que colocaria Do 1º de Agosto De 1º de Agosto Mas com outro visual Mas com outro visual Habituando a vê-lo Com o cabelo Digamos que Mais comprido Hoje Comprido e loiro É e loiro Hoje aqui com a cabeça Rapada Paizo O jogador formado Falávamos dele Direito Do 1º de Agosto Coloca os militares Uma situação verbal De facto que os adeptos Não gostam E fica aqui A protestão Que porém Prevalece a decisão De Rodrigo Vai tirar as medidas Para a zona Onde a falta Onde deve ser colocada A barreira Barreira em princípio Apenas com o jogador Lá com o spray Marca a zona Onde fica agora O jogador Vigido O jogador Está aí A zona Que foi cometida Para fazer a barreira Livro cobrado Muito mal cobrado Muito mal cobrado Por Medan Era também Paulo de Baix Já não pouco perdido Depois De um jogo Em que Foi dele Que surgiu Uma falta Uma falha Clamorosa Mas Medan O jogador Experiente O jogador Com alguns anos Já de girabola E deve ter a capacidade De puxar sempre Dos galões Puxar sempre De si próprio As suas qualidades Para contribuir Para a equipa A qual dela não fala Certo Os jogadores Têm que compreender Que o erro O erro Acompanha-lhes Durante a sua carreira Agora Os melhores São aqueles Que depois de um erro Conseguem Rapidamente superar-se E melhorar Melhorar Em princípio Nas suas emissões Por isso Geraldo Correu o mar As coisas No IES Em que Num lance De uma saída De bola Na zona de construção Perder o lance E em contrapé O Santander Chegou ao golo Mas é importante dizer Que tem a sua qualidade E referindo-se Propriamente Neste jogo Eu esperava Que nos dois pivôs Na posição 6 E posição 8 Fosse posição 6 O Macaia E posição 8 O menino Medá E no caso Ibokun Na posição 10 Mas acontece o contrário Quem está A pautar o jogo Ofensivo É Medá E Ibokun Está a fazer a posição 8 Em minha opinião Tem mais qualidade É mais artista O Ibokun É mais competente O Ibokun Para desempenhar Esta função Do que propriamente O Medá Sem dúvida O Ibokun Ou o Ibokun Fazer melhor Esta função Sem dúvida Boa no banco Dos suplentes E Geraldo Também sabe jogar Naquela posição Falava-se em instantes Da qualidade Do menino Do menino Paizo Quando a formação É boa O jogador adapta Sem qualquer posição Pois que Durante a formação Eu conheci Na escola Norberto Castro Jogava a meio esquerdo Jogava a meio direito Jogava a trinco Por isso Contratado Para o primeiro de agosto Joga Destacou-se A lateral esquerdo Mas quando há dificuldades Na direita O menino está lá Para cumprir Não é por culpa dele Que ele vai jogar Na lateral direita Mas porque o primeiro de agosto Em função da lesão Lesão que já dura Algum tempo De Isaac Deve encontrar alguém Para aquela posição Tanto é que Não sendo Propriamente Obviamente Não sendo Opção De jogar Com o pé direito Ainda assim Relega Mingubili Para o banco De suplentes Vai para isso Porque tem muita qualidade Tudo isso tem a ver Com a formação Por isso que nós Falamos sempre Da formação E esta escola Deberta Que é uma marca A nível do nosso país Tecnicista Veloz E também Com uma grande capacidade De ler o jogo Interventivo Quase sempre Paes Um jogador Que se desponta Neste primeiro de agosto Ele foi traduzido Que se dá Mas ficou de novo O lance interessante Do contra-ataque É outra particular É outra particularidade De agosto Fechou muito bem De agosto Parece até que Precisamos de um trabalho No final O primeiro de agosto De agosto De agosto Está aqui a defesa O segundo assistente De agosto de agosto De agosto de agosto Geraldo De agosto de agosto Livre assinalado Livre assinalado Para o primeiro de agosto De agosto Ficam aí a rodear o árbitro Que vai a isolar os jogadores E diz a Carlitos Que não quer diálogo Ficou agora Sem auricular Sem auricular Vai ter que ajeitá-lo Não sei se vai precisar De ajuda Aí depois De Aguarrá Aí a falar Com o árbitro Mas o diz Aleixo Sem contemplações Vai lhe mostrar O cartão A Mamadou Lamide Aguarrá Franco Senegalês De 27 anos Laceu em Clermont Ferron Em França É também onde começou A sua carreira Como futebolista Depois passou Também em Portugal Onde jogou No Glenenses Está a entrada Faltosa De Aguarrá Galor A reclamar Falta Livre vai ser cobrado Para a formação militar André Macanga A protestar Esta falta E também Finalmente O cartão Está Paiso De Aguarrá De Aguarrá Tinha jogada controlada E excusava De fazer aquela cobertura Tentando fazer a cobertura Claro Atingiu O seu adversário E o árbitro Seve bem Em minha opinião Mas Quem incorria Para a falta Era Galor Mas a forma A forma Como o Mundial Protege O lance A bola Que está Ao seu alcance Foi a margem Das leis Vamos ter Vamos ter Ponto Para a formação Do 1º de agosto Vai ser cobrado Por Meda Caminhamos já Para o final Da primeira parte 35 minutos Com 0 a 0 Do marcador Cato cobrado Cabeça Desviar O grande voo De Lando Na defesa Lando A desviar O caminho certo A desviar E anular Aquela que seria A primeira Aquela que a bola Já levava A direção da baliza E era um colega seu Que tentava Evitar que uma segunda Chegasse a bola Que por pouco Mandava a bola Lá para dentro O Jaime O Xara Em função Do lance E o posicionamento E o posicionamento Certo Agora o Arthur Vai pedir Que Maçunguna saia Parece que está a sangrar O capitão No 1º de agosto Assim Tem a vista inflamada Maçunguna Eu pelo menos Que vejo daqui O lábio Está com muitas Dificuldades Maçunguna Por isso Rodrigues Aleixo Autoriza o a sair Exatamente Dani Maçunguna Maçunguna Alex Afonso Dani Maçunguna A sangrar Que ia ser assistido Pela equipa médica Do 1º de agosto Foi na sequência Eventualmente Da instância Celso Barros Está no lance A segura ainda Não está em campo Por isso é Macaia Que recua Para compensar Agora Carlitos Vem Natael Grande simulação De Natael Com muita tranquilidade Isto é A confiança Isto também Só é possível Paulo Tomás Quando a equipa treina E quando os jogadores Estão unidos Estão unidos Está bem fisicamente Tecnicamente É um bom jogador Por isso As coisas Fazem-se com naturalidade Agora Nelson Luz A não aproveitar melhor Uma saída de bola Da formação lidar Mas já chegou A bola Agora A retomar Cabaça Que joga já Para Macaia Comido de cabine Da Macaia Jogar para Paizo Vai simular Paizo Joga para trás Para Macaia Já está de regresso Má Segura Alex Afonso Danima Segura Capitão do 1º de agosto Macaia Agora a subir Não só com a bola Como também avançar Da posição que estava A ocupar Porque está de regresso O dono e senhor Desta posição Danima Segura O negócio que vem Para este encontro Com uma vitória Interessante No Lubito 4 a 0 Hoje de praticamente Tipo de cara Passagem Dos quartos de final Da Serangola Quando perdeu Aqui neste estádio Com a académica Do Lubito Foi ao Lubito No buraco Um estádio Sempre difícil De ganhar Com 4 a 0 Contato que motiva Ainda mais A formação militar Que ataca na esquerda Com o Natael O usamento de Natael E a bola A fazer o arco Lá por fora E depois O arco A sinalar Obviamente Pontapé de baliza Para o recreativo Do Lubito 38 minutos Jogo intenso Também nos bancos André Macanga E Dragan Jovic Vendo uma intensidade Dos dois técnicos Esta partida Aliás Dragan Jovic Mesmo Já em Pedro Não se sentou ainda Eles começam o jogo Também reparei Que Dragan Jovic Ainda não se sentou Do outro lado André Macanga Já se sentou Mas não era muito Para descansar Para poder Comunicar-se Com os seus adjuntos Que estão a receber Alguma informação Jogo eu De Pedro Caravela Porque vemos Constantemente Com o telefone A falarem ao telefone Parece que Pedro Caravela Está a falar ao telefone Com os adjuntos De André Macanga E depois Estes estão a passar a mensagem Eles até conjugam Com as tecnologias Paulo Tomás O Pedro Caravela Podia estar em Calulo Estar a orientar Por todos O André Macanga Porque também sabemos Que com as nossas imagens E Calulo Quando joga a sua equipa Nesta altura Nos sítios Do meio de concentração Estão lá Os adeptos Os habitantes Daquela simpática vila Assistindo a esta transmissão E obviamente Podia ser também De lá que Pedro Caravela Embora não seja este o caso Mas as novas tecnologias Também a facilitar Pouca tarefa Embora já o próprio Livolo também reclamou A demora Do tempo De castigo De Pedro Caravela E está a Maçuduna E já está O capitão Maçuduna No regresso A titularidade De cabeça Maçuduna A fazer O 1 a 0 De agosto Em vantagem Com O cabeceamento Oportuníssimo De Dani Maçuduna Explosão da alegria Agora no 11 de novembro A festa tem nome No primeiro de agosto O golo De Dani Maçuduna Mais uma vez Um excelente passo De Medá A descobrir O seu companheiro E já dizia O Paulo Tomás Muitas vezes O centrais Vem fazer o trabalho Dos avançados Uma equipa Organizada E assim Todos jogam Todos aparecem O Paulo Tomás Vem está ao lance Medá A levantar a bola Com um ponto Da pés em vida Chega atrasado De alarrar Em missão defensiva Estava também Com a bola Mas é uma segunda Que se antecipa Bem E coloca aí No ângulo Muito difícil Para o Guadarreres Cabeceia de cima Para baixo E dificulta ainda mais A operação Do Guadarreres E aí está Dani Maçuduna De novo A colocar a sua equipa Em vantagem E a saudação Passar por cima Passar por cima Dos momentos negativos Consegue Passar Para o seu Opositor Com alguma facilidade E tira um cruzamento Primoroso Dani Maçuduna Acompanhando bem a jogada Sem qualquer Que é o próximo goleiro Resilando Porque Maçuduna Sobe mais do que A altura da bola E manda forte E a bola bate Quase junto à linha E a distância profunda As malhas Belíssimo golo Grande momento de futebol E vale a experiência De Dani Maçuduna E o Bobó E verdade seja dito Da Paulo de Vaz Esta equipa Sem Bobó Sem Maçuduna Na defesa Não é a mesma Não se for defender Até mesmo atacar Não temos dúvida Não temos dúvida Estão Estão entre Entre os dois melhores Centrais do nosso país Claro que Juntados do Pedro de Luanda Não podemos esquecer Do Wilson O Wilson do Pedro de Luanda Que está também Entre os melhores centrais Do nosso campeonato E Dani Maçuduna Sem dúvida alguma Injustiçado em alguns momentos Na nossa seleção nacional Mas está aí Está de volta Os grandes homens São assim Tem-se dito Que os melhores Não são aqueles Que não caem Mas sim aqueles Que após a queda Sabem levantar Sabem se levantar E Mais fortes do que antes E atenção Que Maçuduna Foi também com um golo Assim Que qualificou a gola Para a fase final do Xande Sem dúvidas Sem dúvidas Assistimos aqui Neste mesmo estádio Um golo do grande estilo Dani Maçuduna Que qualificou Não sei se não é Na mesma baliza Não é a mesma baliza Porque cá estávamos Mas é a baliza contrária Para os telespectadores Que nos acompanham O golo de Maçuduna Pela sazão nacional Foi da baliza Que dá para o Quilamba A centralidade do Quilamba E hoje o golo foi marcado O grande baliza Que dá para a Universidade Da Mostina Está 42 minutos Ou melhor O campo universitário Exato Para os telespectadores Está Carlitos É muito ofensivo É muito ofensivo É muito ofensivo Este lateral direito É um jogador que dá para a Universidade do Quilamba Que se farta Que se farta durante uma partida Qualidade E boa condição física Agora falta É muito ofensivo Os melhores jogadores Os bons jogadores fazem falta no nosso campeonato E Carlitos está entre os melhores jogadores Mostrado a placa indicando um tempo adicional Mais dois minutos para se jogar Toque de calcanhar agora Da Ibuku Nelson Luz Saída do peragosto Rapidamente Foge de Ibuku E a falta de Jaime E é para cartão É para cartão Jaime Linhares É verdade que não tinha intenção De atingir o adversário Mas a felicidade De que se desenrola o lance Era inevitável Este choque Este toque de Jaime Sobre Ibuku Era um lance Que levava a perigo Para o ultimo A baliza do Ligol Sem dúvidas E Jaime Teve que fazer a falta Não tinha Não tinha outro recurso Teve que fazer a falta E rapidamente Chama a atenção De forma veemente O seu companheiro de Paisa Depois que aquele lance O primeiro de Paisa Foi algo desprezente Naquele lance E Jaime teve que recorrer Aquela falta Que gostou do cartão Amarela Na segunda parte Poderá ser fatal Em função Da forma de jogar Do primeiro de agosto Em velocidade Que alguns jogadores Só se podem parar Em falta Esta repressão De bola de Medan Vai levantar Medan Passo para Geraldo Agora o passo É que sai mal calibrado Era mais para dentro Porque Geraldo Já fazia O sentido inverso Agora também Com muita acalmia Acionar O plano B Para este encontro Acionar As outras variantes De jogo Porque está em vantagem Tem a possibilidade De defender Este resultado De eventualmente Procurar um gol Para tranquilizar a equipa Tempo de intervalo Do 12 de novembro Dânima Segura O herói desta primeira parte Com o cabeça A fazer o 1 a 0 Para a formação Do 1º de agosto Esta repressão Esta repressão Desta imagem Desse momento Do jogo Lando Quem sabe mesmo Lutar ainda Para os três pontos Porque ainda faltam 45 minutos Neste 1º de agosto 1 de bolo Zero intervalo Desse momento Rápido Desta imagem E uma mensagem Desta imagem Sino Carnaval Sino A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Faltou alguma coisa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto